E aí já! Muitos já são acessados! Ui! Vai! 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 Deixa bem! Pula! Muito bem! Jogado! Muito bem, muito bem! бесidades! Não entrepreneurial! Não interessa! Vai! Val? Só o tempo! Vai, vai, você sabe mais. Fulta! É mais, precisa ser agressivo. Vai, pagou! Vem maneiro! Que tiro! Meco! Super jovem! Ooooooh! Vem dar! Vai, querido, vins! Puxa, é? Vejo que ele vai puxar Caralho! Braga! Caralho! 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 Grande! Caralho! Grande! Vai pra cima! Isso! Foda-se! 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 Fecha-fecha-fecha! Foda-se! 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 E aí 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 Oh Obrigado. É gol, tem que ser gol. 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 É gol, tem que ser gol.